E aí, Cavagnista? Esse é mais um daqueles que você tem que tocar. Então eu vou fazer um pouquinho mais devagar, deixando a tablatura aí na tela para vocês conseguirem pegar. Olha só. Comecei aqui, Sol, Sol, Mi, Sol, Lá, Si, Bemol e uma pestaninha aqui pegando as três de baixo. Monta aqui o shape do Fá maior aqui pegando só as três de baixo. Depois eu toco Ré, Dó e faço um duetinho, Lá e Dó. A gente pode formatar o Dó com sétima e depois entre os duetos. E aí, curtiu? Então curte, comenta, compartilha e segue meu perfil para mais dicas como essa.